E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu tô um pouco assim curioso porque mano, eu quero saber hoje se eu ainda sei dar um grau de moto. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu quero descobrir se eu ainda tenho o dom pra conseguir empinar uma moto. Mano, cês tão ligado que eu acabei de comprar uma moto nova pra mim. Que no caso é essa XRE aqui. E mano, que moto, hein rapaziada? Cê é louco, mano. Moto top demais, meus amigos. Ah, vamos dar uma ligadinha nela? Vamos dar uma ligadinha. Ah, cê é louco esse ronco, mano. Aí. Ah, moleque. E mano, essa moto aqui, ela pode ser de um de vocês aí que tá assistindo esse vídeo. Porque tá rolando uma rifa dela de apenas 10 pila. O link tá na descrição desse vídeo aqui. É o primeiro link da descrição. Você pode ganhar ou a XRE ou 20 mil reais no Pix. Então, mano, vai lá participar. O linkzinho tá aqui na descrição. Já corre, participa, garante o seu número. Quanto mais números você garantir aí, mais chances você tem de levar ou essa moto ou o valor em dinheiro. Se você ganhar, eu prefiro que você leve o valor em dinheiro. Porque eu gostei muito dessa moto. Mas se seu sonho é uma moto, pode se realizar também. Não vai ter problema nenhum. Eu até compro pra XRE depois. Porque essa, mano, eu gostei dessa moto, hein, velho. Sério mesmo, rapaziada. Olha isso, mano. Cê é louco. Ela é nervosa, mano. Ela é nervosa. Olha esse ronco, tio. Mano, a bichona é forte, velho. Sério. Pensa numa moto forte, rapaziada. Forte pra caramba, mano. Tipo, eu não achava que uma moto 300 cilindradas ia ser forte igual essa XRE. Por isso eu tô curioso, pra saber se eu ainda consigo dar um grauzinho de moto, né? Porque, mano, faz tempo que eu não faço isso. E pelo que eu vi, ela é uma moto muito boa pra fazer isso. Então, eu acredito que esse teste pode ser feito com ela. E a gente vai fazer esse teste aqui agora. Bom, vamos lá, né? Vamos testar a XRE. Vamos deixar o chevetão aqui, guardadinho. Porschezira também, pro rolê noturno mais tarde. Ou, quem sabe, até de dia não vai aprontar com a Porsche. Eu sei que é assim, vamos dar um rolê aqui agora. Vamos ver como que a gente vai se sair no grau com a nossa moto nova. Com a nossa XRE. Vamos que vamos, rapaziada. Galera, tipo assim, mano. Ela, por ser alta, sei lá, ela parece que tipo assim, que puxa bem, tá ligado? Tipo, ó, primeirinha. Ó. Primeirinha, ela já sobe, mano. Vamos colocar a segunda. Ó, 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 ó. O louco, rapaziada. O louco. Que isso, moleque. Mandamos ver aqui no negócio, ó. Ó. Mano, eu preciso fazer ela dormir. Ha, ha. Ô, louco, não é que nós sabemos empinar ainda? Só que eu não achei que eu ia dominar a XRE, não, rapaziada. Eu sabia empinar com a XJ. A XJ é uma moto forte. Moto veloz, a moto morreu. Ó. Nossa, tio, dominei. Eu dominei. E ideia que eu dominei? Ó. Ó, opa. Olha, vem de uma vez, mano. Ó. Rapaziada, que brisa, mano. Nossa, quantas quarteiras eu atravesso desse jeito, ó. Ó. Cê é louco. Ó, 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 ó. Mano, XR é a moto mais fácil do mundo pra empinar. É sério. Cê é louco, tio. Cê é louco. Ela vem mamão com açúcar nos braços, mano. Tipo assim, ela não vem com tudo. Mas ela também não fica pesada. Tem muita moto que, tipo assim, ou vem com tudo, ou acaba vindo muito pesada. E ela vem na medida, mano. No modelo, tá ligado? Vem no modelo, mano. Essa rosinha subindo aqui tá propícia, né, pro iniciante aqui no mundo do grau novamente. Vamos ver? Ó, opa, puxei errado. Puxei errado, tio. Então não vai subir nessa outra, mano. Subir nessa outra aqui. Caraca, moleque. Ali o grauzão foi bonito, hein. Ó. Ó. Peraí, vamos subir nessa aqui, rapaziada. Ô, louco, mas tá morrendo, hein, tio. Pelo amor de Deus. Rapaz, tá morrendo você também, não? É isso. Ó, aí, rapaziada. Aqui, vamos. Aí, agora só porque ela tá vindo em pausa. É uma moto que eu tenho que aprender a deixá-la reta, né? Eu tenho que aprender a deixá-la reta no grau. Pra ela não embalar tanto, mano. Ela tá embalando, mano. Tô precisando de umas aulas, hein. Cadê meus amigos do grau aí? Pra me dar umas dicas. Precisa de umas dicas, hein, rapaziada. Ó, na descida, mano. Sem dificuldade, tá ligado? Bichinha só vem, mano. Só vem. Será que isso aqui, as mina... No fundo, encontra mina muita, mano. A mina reclama? Acho que não, né, rapaziada? Gente, essas mulheres... É entojada algumas, né, mano? Não todas, né, mano? E tem algumas que... Nossa senhora, não pode ver uma moto... Que é mais barata que uma Hornet... Que já tá enchendo o saco. Pode montar? Mano, muito louco, hein, velho. Você é louco. A XRE é a moto certa pro grau, mano. XRE é a moto certa pro grau. Só essa subida. Como que não é fica nessa subida? Aí fica como? Com maior medo de... Contrar uma viatura. Ah, mas aí você cagou na... Ah, não, Mike. Aí não, né, mano? Você quer dar duas embreadas, uma atrás da outra. Você tem que dar uma só. Errou. Tenta outra, parceiro. Então vamos. Um subidão desse, velho. Como assim? Pô. Não tô entendendo aqui o meu erro. Meu erro técnico. Qual que é o meu erro técnico, ar baseado? Preciso entender meu erro aqui, mano. Porque eu tô pegando gosto pela coisa, mano. Tá louco, mano. Mas mandou bem aqui, mano. Uma puxadinha, velho. Já dá pra dar aquele migué. Aquela passadinha na... Na rua da pracinha no grau, tá ligado? Vai dar mó migué, mano. Passou aqui, ó, duas vezes. Então os tios já vão achar que é coisa... XRN, mano. Vamos ver. Ó. Cê é louco. Tamo toque no grau. Tamo toque no grau, mano. Tamo toque no grau. Tá embalando, mano. Não posso deixar embalar, rapaziada. Não posso deixar embalar, mano. Tá embalando muito, mano. Eu tô com o pé no freio, viu, rapaziada? Pra quem tá achando que tá indo na... Na loucura, não tô indo tanto. Eu tô com o pé no freio ainda. Só que eu não sei, tipo, estabilizar a moto numa altura onde tenha que soltar a aceleração e usar o meu freio, tá ligado? Tipo aqui, ó. Ó, viu o freio aí pra ela voltar desse jeito. O pézinho no freio tá bem encaixadinho ali. E a distância dela é legalzinha também pra isso. Ó, ela é embalando, mano. Tem que subir ela mais reta, tá ligado? Como tá numa reta, ela tá pegando embalo, tá dando a perceber que tipo que ela não tem o risco de virar pra trás tão fácil. Porque querendo ou não, a frente volta, né, mano? A frente desce, né? Então, acaba tipo não subindo no peito. Como se diz, no peito, né? Tá ligado? Acaba não vindo no peito a moto. Ela morre nessas aceleradinhas aqui. Estranho, né? Parece normal isso aqui. Vamos ver. Ó, vou embalando. Aqui fica mais difícil. Aqui é uma descida. Ó, essa aí, ó. Caraca, essa aí é das nove, hein? Ó, bonita, hein, mano? Essa é 2021. Essa aí tá presa numa XJ. É, moleque. Mano, sério, mano. Que top, velho. Que top, que top. Vou fazer o seguinte. Vou ligar pro Juninho, mano. Bad boy. Bad boy! Me ajuda com as dicas que eu preciso ficar melhor ainda. No grau com essa moto, mano. Tá doido, mano. Pancada, hein, rapaziada? Top demais, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco mesmo, mano. Muito top. Não achei que ela ia me surpreender desse jeito, não, mano. Ainda bem que eu peguei uma XRE, rapaziada. Ainda bem que aquela Twister era bichada, mano. Porque a Twister não faria essas coisas, tá ligado? XRE, se eu quiser, eu rampo isso aqui, mano. O bagulho é louco. O bagulho é um trator, tipo. Ó. Ó. Ó o grau. Entendeu? Braba demais, mano. Braba demais. Caramba. Essa moto me surpreendeu, mano. Que top, mano. Que top, rapaziada. Sério, mano. Top demais, velho. Top demais mesmo. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa moto. Vocês acham que realmente foi uma escolha boa que a gente fez, né? Pegando aí uma XRE. Eu curti. Confesso pra vocês que eu curti. Eu gostei da moto. Achei uma moto muito louca. Achei uma moto bem gostosa de andar. Uma moto confortável. E além de tudo, muito forte, né, mano? Além de tudo, bem fortezinha ainda. Tipo, ela atende aí o que a gente quer, mano. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se você tá participando aí pra poder ganhar essa moto ou o valor em dinheiro. Lembrando que a moto vale menos que os 20 mil, viu? Vale acho que 18 essa moto. Coisas assim. Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Deixa o like que ajuda a gente demais. E dá corte de giro também, ó. E é isso, mano. Eu fui no Nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Fui!